Ai cara, finalmente esses mendigos já não estão mais aqui em casa Chamei aí ó, um caminhão aí pra tá buscando essas coisas dele O cara já fez duas viagens e ainda ficou faltando coisa O cara ficou lá dentro lá pra pegar mais algumas coisas ali ó, tá saindo já ó E aí parceiro, já pegou tudo lá? E aí meu parceiro, beleza? Já peguei tudinho, acho que é a última caixa, fechou? Ah, tranquilo, vou dar uma olhadinha ali, beleza? Pode colocar aí no caminhão Nossa, o caminhão ficou cheio cara, agora vou ter que dar uma lavada nessa casa aqui Porque essa casa tá fedendo, olha aí ó, ainda ficou umas caixas aqui, caixa de pizza, papelão aqui Nossa, tá fedendo demais, parece que o cheiro daqueles mendigos, cara, tipo, ficou impregnado aqui na casa Vou ter que dar uma lavada nessa casa aqui, sincera, viu? Mas enfim, essa casa me estressou cara, esse lance com esses mendigos aí me estressou bastante Eu vou ligar pra aquele corretor, vou ver se eu consigo conversar com ele E vou falar ó, não quero mais essa casa, vamos ver se a gente faz um dinheiro nessa casa aí vendendo ela, beleza? Vou colocar essa casa à venda pra eu me livrar dela, pelo amor de Deus cara Olha aqui ó, ficou mais papelão aqui Olha a quantidade de coisas que tá nesse caminhão Olha isso, deixa eu descer ali ó Que eu vou conseguir ver melhor Já foi umas duas viagens né parceiro Essa vai ser a terceira meu patrão Olha aí cara, os caras tipo, e catingou tudo esse caminho, nossa, tá fedendo isso aqui viu Só um cheiro de meningo Cê tá doido cara, olha isso mano, nossa, os carrinhos tá ali, tá tudo mesmo, sofá velho Cara, eu não sei como que eles conseguiram trazer tudo isso pra cá cara, mas enfim Só desses caras já não ficarem mais aqui, já saírem fora da minha casa, tá de boa E quanto vai ficar essa brincadeira aí ó meu patrão? Chefe, vai ficar cem reais por carrada Nossa mano, trezentos quanto cara? Trezentos quanto né, porque tem que ir lá no lixão Faz o seguinte, nem eu nem você, trezentos e cinquenta, pronto Oxe, beleza, nem falei nada, toma aí, pega aí parceiro Beleza Obrigadão viu Valeu parceirão, pode ir lá, qualquer coisa se eu precisar aí eu ligo pra você, tranquilo? Fechou meu amigo Vai lá, valeu Deixei esse cara aí, o Adriano e o Matheus, eu pedi um Uber pra levar eles pra casa Porque pedi pros caras, pelo menos me ajudar aí a carregar o caminhão, os caras não quiser também não Mas enfim, só deles já terem conseguido correr aqueles caras daqui já ajudaram bastante Pra esquerda não tem saída não viu parceiro, vai ter que manobrar e sair pela direita E você viu aí né, aquela hora lá, você foi pra lá Ah não, dá pra virar aí ó, pode dar uma rézinha, vou te ajudar aqui ó Pode vir, pode vir, pode vir Nossa senhora Tomara que esse aí não caia não, pode ir, pode ir, pode ir Aí já dá pra ir, aí já dá pra ir Valeu parceiro, vai na paz, dá com Deus Beleza Nossa Ai que paz cara Não, não precisa de muro não, porque aqui é seguro, não vai ter problema não Enfim, olha o problemão que eu arrumei aí Ai ai, já tranquei ali, vou ir pra minha casa, vou tomar um banho né Porque eu preciso descansar cara Amanhã vai ser um dia complicado, isso aí eu já tenho certeza Prova da autoescola, voltar a trabalhar, aquele batalhão lá, aquele comandante xarope, certo? Mas, hoje mesmo eu já perdi a paciência com ele, já alterei o tom de voz lá Fiz errado, fiz errado Mas o cara tá achando que eu sou o que? Tá achando que eu sou criança, pra ficar gritando comigo daquele jeito, ficar brigando comigo sem necessidade nenhuma Todo mundo naquele batalhão, ninguém me respeita As coisas vão começar a mudar, vou começar a fechar a cara pra esse povo Ai ai, deixa eu ir em casa ali, tomar um banho, que eu tô precisando Viu, o dia de hoje foi cansativo, vou deitar, vou descansar E só aguardar o dia de amanhã Chegando aqui em casa, tomar aquele banhozinho de boa, descansar cara Tá cedo, tá cedo, mas eu vou fazer o que? Um miojo, fazer um miojo ali de boa, que eu nem vou gastar meus dotes culinários não Só fazer um miojo ali de boa e já ir descansar Que vai ser tranquilo Cara, que... Não, 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 não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, não Xô, Xô Meu Não, não Não, 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 não Não, 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 não Nós foi expulso de casa Mas nem por isso que nós vai voltar Pra mim de Inglômbia Ah, mas vocês vão voltar Voltar Vão juntando isso aí e vão meter no pé Vão juntando isso aí e sai da porta da minha casa Primeiramente, primeiramente Calma lá, cara, calma lá Junta essas coisas e sai da porta da minha casa Calma, calma, rapaz Vamos voltar como três seres humanos Beleza? Escuta Nós vamos falar Você vai escutar Você vai tomar, parceiro Calma Se pode ir pra agressão, você tá perdendo a moral Tô perdendo a moral? Eu quero ter moral com vocês, não parceiro Junta tudo isso aqui Junta tudo isso aqui Calma, boi O boi tá bravo Ai, 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 doidão E aí, rapaz? Junta tudo isso aí e mete o pé Parou, parou Eu não vou fugir Você não vai fugir não? Você vai... Não vou não Ai Aqui é minha cara Ai Toma Sua cara de abaixo que vocês fizeram eu passar lá, rapaz Não corre não, vagabundo Você mandou... Ai Eu corre ou fico Você que escolhe Ai Vai embora, rapaz Vai embora Você mandou o uruco morrer Vai embora Ai Pode me bater, por favor Você tá maluco Ai Não corre não Agora eu vou te matar Agora eu vou te matar Vem cá que agora eu vou te matar Vou te matar Olha essa ratalhada aqui Esse monte de pombo, corvo, urubu O que é isso aqui, maluco? Eu vou te matar, mendigo Eu vou te matar Você tá maluco, rapaz Você tá maluco Fedendo Olha ele entrando no esgoto, cara Nossa, mano Você tá... Nossa Você aparece aqui pra você ver Eu vou dar um tiro na sua cara Você apareceu o que? Você apareceu o que? Fedendo Ridículo Mendigo fedendo Mendigo fedendo Otário Você aparece aqui de novo pra você ver Nossa, cara Pelo amor de Deus Filma aí, filma aí O cara bateu no mendigo aí, ó Filma aí Nossa senhora, cara Pelo amor de Deus, mano Vou ter que chamar o cara lá de novo O cara do caminhão Porque tem que tirar essa lixaiada daqui também Eu vou matar esses caras, cara Amanhã na hora que eu tiver caminhada Esses caras vão ver Cadê aquele outro? Aquele outro foi embora, né? Nossa Olha aqui Salto é sangue desses caras Tô gastado também, não Você... Ah, eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu te vi Eu vou te matar Sai Sai Calma aí, cara Por favor Cara, vai embora Vai embora Eu vou pegar mais coisas Eu vou pegar mais coisas lá Vai embora Eu vou pegar mais coisas Vai não Eu vou chamar o caminhão Vou mandar colocar lá no lixão Lá se é bussa Não, cara Não Sai Por favor, não Pode me bater Filma aí, moça Filma aí Eu batendo mendigo Mala de rua Filma aí Filma aí Filma aí Policial descontrolado Ai, ai Vai embora daqui, rapaz Nossa, cara Eu vou Filma o que você quiser, velho Faz o que você quiser Faz o que você quiser Faz o que você quiser Eu te dou uma ripada também, velho Nossa, cara Ah, não Medigo Ô, medigo Eu vou matar esse cara Eu vou deixar esse cara embora Porque se eu pegar pra bater Eu vou matar Eu vou matar esse cara Não, na moral, cara Eu vou ligar pro maluco aqui do caminhão Vim buscar essa trenhada véia toda aqui Nossa, que ódio desses caras Que ódio desses caras, mano Pelo amor de Deus Nossa, cara Não, não é possível, cara Não é possível Não é possível Filma o que você quiser, velho Tô agarrado com você, não Otário Nossa, mano Esses caras, esses caras Pelo amor de Deus Só pode estar querendo Matar do coração, cara Droga Nossa, o cara já até terminou de carregar aqui de novo Deixa eu vir falar com ele aqui Nossa, que catinga, cara Esses medigos Não só pode ter alguém Mandando esses medigos aqui Meu parceiro Descolou a tábua aí? Deu bom aqui, meu parceiro Ah, não Já carregou aí, né Oi, irmão Rapidinho Desculpa Eu vou te perguntar assim O que que tá acontecendo? Eu não aguento mais sentir esse cheiro aqui de... É, os medigos, cara É, os medigos, morador de rua aí Carniceto Tão fedendo demais, cara Esses caras só podem estar tentando testar minha paciência Eu tô achando que é alguém que tá mandando esses caras vim pra me testar, cara Eu não tô aguentando mais, não De verdade Mas aí, quanto que vai ficar aí essa brincadeira? Vai ficar docentinho, irmão Pô, mano, acabei de... Desculpa essa vez, não Foi isso, pô Acabei de pagar Eu não tô aguentando aí Não, de boa, de boa Toma aqui, ó Pega aí, ó Obrigadão, viu? Desculpa qualquer coisa Não, pode ir Pega esse aí E pode ir embora com esse aí Valeu, parceiro Valeu Valeu Nossa, cara Pelo amor de... Ah, não Ô, mendigo Eu tô te vendo aí, mendigo Ô, parceiro Calma aí, parceiro Calma aí Ó, ó, ó Não bate, não Não bate, não Que isso? Ô Nada não, parceiro Pode ir embora Pode ir Não reclama, não Que isso? É que a atitude é sua, viu, moço Ai Bateram, mendigo Ó Caiu do caminhão, ô, gostoso Vai, mendigo Mete perto aqui, mendigo O que essa mulher Tá falando aqui Nem conheço a mulher Ô, parceiro Deixa esse mendigo Entrar nesse caminhão aí Nossa senhora Vaza daqui Pode ir, parceiro Pode ir Ah, não, cara Vou tomar um banho aqui, cara Eu não aguento mais esse dia, não Eu vou sair dessa cidade Eu acho que a única coisa A única coisa que vai me ajudar Vai ser sair dessa cidade Ah, não, cara Tem rato dentro da minha casa, cara Pelo amor de Deus, cara Ah, meu Deus Mano, eu não aguento mais, cara Tá maluco, velho Tá maluco Ai, ai Mais um dia aí Graças a Deus Espero que hoje seja um dia abençoado E que não tenha problemas Nem com mendigos Nem com comandante Porque hoje eu preciso estar em paz Voltar a trabalhar hoje E Mais tarde tem a prova Eu creio que é mais tarde mesmo O Bartolomeu disse Aquele dia que a prova ia ser, tipo Mais no fim da tarde Tipo, mais à noite, sabe Da outra vez que eu tentei Fazer a prova Passar também, tipo Foi final de dia, assim Final de tarde Oxi O portão tá com mal contato Eu apertei pra abrir Ele abriu e fechou Enfim Deixa eu olhar aqui Zero mendigos Zero problemas Vambora Deixa eu ir trabalhar Voltar a trabalhar, né E Espero que dê tudo certo Espero que não tenha problema nenhum Naquela delegacia Naquele batalhão hoje Tá maluco Chega de problemas Chegando aqui no batalhão Em nome de Jesus Vai ser um dia abençoado Tranquilo Vou colocar meu carro aqui, né Porque Tá pra deixar Carro no meio da rua, não Depois, beleza Já Quer reclamar? Já reclama demais? Então Tranquilo Mas meu carro vai ficar aqui dentro Tranquilo Oxi Ah, não Vitor Ô, Robert E aí, cara Tranquilo O que você tá caçando aqui? Você já voltou a trabalhar, já? Voltei Você esqueceu que eu peguei duas semanas, né? Ah Vou embarcar no cruzeiro hoje à noite, Robert Que bom, né? Cruzeiro ganhado aí Conseguiu a passagem de forma bem honesta, né? Vou falar pra você, viu, Robert A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter de caguetado, viu? Ah Você é um caguete, Vitor Mas tem que ver Eu, minha mulher, meu filho Duas semanas No Nordeste Aproveita bem a viagem, entendeu? Aproveita bem Com certeza Entendeu? Mas o que você vai caçar aqui no batalhão? Eu vim que pegar a minha certificada de dispensa Certificada por quê? Você foi dispensado ou tá de férias? A dispensa é das férias, né? Ah, entendi Enfim, boas férias pra você Boa tarde aí, pessoal Tudo bom? Eu cumpro muito tudo Opa, bom dia O comandante está lá na sala dele, lá, parceiro? Infirmativo Eu tava só chegar lá Valeu Você vai demorar aí, Vitor? Qualquer coisa eu espero você falar, comandante, lá Não, não Vamos lá, cuida rápido Não, vou ficar aqui fora, aqui Beleza, vai Vamos lá Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá Tá lá Tá maluco, rapaz? Vou lá conversar com o comandante Junto com aquele cara lá Aquele cara é mó caguete, mano Nossa Me caguetou aí, rapaz Policial o quê? Você é amigo daquele cara lá? Ué, vai sair uma foto dele aqui no Nos padrões Você não viu, não? Como assim? Funcionário do mês? É Ah, beleza Dá um padrão de semestre Hum, entendi O famoso caguete, né? Quem é caguete aqui Ganha quadro de funcionário do mês? Mas, então, era pra ter um quadro seu também, né, Robert? Ah, parceiro Enfim Falou, Vitor Tá falando alguma coisa aí, Robert? Tava escutando um papo aí Nenhum momento eu dirigi a palavra pra você Beleza? Valeu Tá sem passeio, então, Robert? Cara, pelo amor de Deus Eu disse que hoje eu vou ficar em paz Eu tenho que estar com o psicológico tranquilo Pra mais tarde eu fazer a prova lá E de boa Deixa eu ver aqui Pode entrar Entrar Opa Fala comigo Meu comandante preferido Tudo jóia com o senhor? Bom dia Tô me apresentando aqui para o trabalho, entendeu? Volta ao trabalho aí Gostaria de saber É Onde eu vou trabalhar Com qual viatura eu vou trabalhar E onde tá a minha arma Primeiramente Comparando essa estupação de bola Que que é isso, comandante? Segundo Alguém te deu espaço de voz aqui, Robert? Ok, comandante Você já chegou aí Ganhou alguma matraca aí Falando B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Tá dizendo que é o quê? Aqui é chat da UOP Pra você ficar conversando, Robert? Perdão, comandante Não Robert é o seguinte Então hoje vai ser o primeiro dia Após a suspensão Devidamente correta Perante a sua Sua patente, né, Robert? Com certeza Meus atos aí Que segundo o senhor foi irregular Mas é isso, né? Certo, Robert De imediato Você já vai começar a trabalhar hoje mesmo, viu, Robert? Certo Em qual viatura, comandante? Em várias viaturas, Robert Como assim em várias viaturas? Eu vou ficar trocando viaturas durante o expediente? Praticamente isso Durante o expediente Vai ter vários viaturas Você vai estar mexendo Entendeu? Outra coisa, Robert Referente a sua arma, Robert Sim Não vai ser necessário Entregar ela pra você hoje, Robert Nem o manhã Vou trabalhar sem arma Exato, Robert E se eu precisar Usar arma de fogo? Não vai precisar não, Robert Você vai estar num lugar Bem protegido, Robert Entendi, comandante E onde eu vou trabalhar, então? Qual o bairro? Aqui mesmo, Robert Na DP Aqui? Como assim? Eu não tô entendendo Vou trabalhar em várias viaturas Vai na janela ali, Robert Dá uma olhadinha lá fora Oxi Como você pode ver, Robert Tem pouca água Temos que utilizar pouquíssimas águas Então você pode ver Cada viatura tem um balde ali Com a quantidade exata de água Pra estar sendo removida Tudo e a terra Lama grudada Praticamente eu lavo já seco, Robert Eu vou ter que lavar as viaturas Cada uma com um balde de água Exato, Robert O Victor diz que Essa quantidade de água Você consegue limpar uma viatura Então cada viatura tem uma Você pode pegar as motos também pra lavar Tem outros carros ali também Tá certo, Robert Tá certo Uma dúvida Uma dúvida não Tô de acordo com tudo aí Certo? Vou começar agora Vou deixar essas viaturas limpinhas Para o senhor Só gostaria de fazer um pedido Comandante Um pedido Mais tarde É a minha prova da autoescola Onde eu vou Me esforçar pra passar E conseguir tirar minha habilitação Certo? Então eu gostaria de pedir Tipo, eu sei que O senhor Os policiais aqui no batalhão Parecem não gostar muito de mim Mas eu preciso ficar com o meu psicológico Tranquilo, cara E que pedido você tá pedindo? É só tipo Por favor Pelo menos hoje Não pega no meu pé não Vou fazer o que o senhor pediu Mas Tá ligado, comandante? Não fica Ah, entendi Não vou pegar no seu pé não, Robert Pode ficar tranquilo Obrigado, comandante Só um minuto Ai, ai Ai, cara Vou ter que lavar a viatura Cara E no balde, mano Não as ideias desse comandante Robert, como pedido Eu não vou ficar no seu pé Mas o nosso Sargento Madruga Vai ficar Tá bom? Sargento Madruga Sargento Madruga Sim, senhor, comandante O rapaz aí, ó Vai ficar Limpando as viaturas Fica no pé dele, beleza? Ele pediu pra eu não ficar no pé dele Então eu não vou ficar Mas como você foi treinado por mim, né? Afirma Pode se espelhar Vamos lá, Robert Pra ontem Obrigado, comandante Eu vou passar a linha Como assim? Eu já vou é agora Agora Como assim tá pronto? Eu já tô pronto Ah, então tá tranquilo Então Temos então Dois minutos, então Pra chegar até a viatura Os baldes já estão lá? Sim Não, positivo O senhor vai me ajudar também? Com certeza Inclusive vou até tirar aqui A parte de cima aqui Pra poder te ajudar, tá bom? Pode ir no lado Ah, positivo Pelo menos alguém vai me ajudar Opa Alguém aí quer ajudar A lavar viatura? Tem viatura pra todo mundo Pra gente lavar, beleza? É só chegar e lavar Não, muito obrigado Ah, é só chegar e lavar Cara Olha o estado Obrigado Olha o estado dessas viaturas Não Meio balde de água Não Olha o estado Dessa Duster aqui Dessas duas Dusters Meu Deus do céu Ah, não E aí, vamos começar? Ô, seu Madruga Sargento Madruga Perdão É Meio balde, cara Pra cada viatura Isso, cara Posso te dar uma dica? Sim Vamos começar Pelaquela primeira ali Ah, Duster lá Da ponta lá Aí a gente vai pra essa aqui Depois a gente vai pro Corolla Porque o Corolla vai sair em missão O Corolla é daquele Dion Dion Lennon Isso, isso O cara viu que ele é meio pesado, né? Ele é muito enjoado O que esse cara tá filmando ali? Não, é Ele é da comunicação social aí Tá fazendo um documentário aí Ah, entendi Então, vamos, vamos Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos conversar Deixa eu pegar a esponja aqui Pega a esponja que eu tô aqui te observando Isso aí, isso aí, garoto Vou começar por aqui O senhor vai começar por qual? Já comecei já Não tá vendo, não? Não, peraí Como assim? Já começou Ué, tô trabalhando, cara Tô te supervisionando Você não vai lavar, não? Você só vai ficar olhando? Baixa a bola aí, rapaz Não Você tá falando com o sargento, rapaz Tá vendo a conta do meu ódio? Perdão O senhor só vai Supervisionar O senhor não vai limpar também, não? Lavar? O senhor de um sargento Supervisionar Ok, meu senhor Eu vou Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Robert Robert, Robert Isso aí, isso aí, garoto Pelo amor de Deus Isso vai Passa embaixo, passa embaixo Passa embaixo Ok, isso vai demorar demais, cara Aí, agora em cima aí Isso aí, ó Vai demorar muito Muito, muito Muito mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aí